o pessoal bom dia boa tarde boa noite admiradores do pataco né tatuazinho caseiro fazendo uma atualização né preparando para pintura posterior pelo menos agora na ferragem pataco hoje passou por uma emenda né uma adaptaçãozinha na alavanca e ela era mais ou menos essa altura aqui baixinho e quase ficava meio no meio, pus mais pra lateral no campo do banco e a outra é que esse cano de escape ele era mais ou menos essa altura aqui ficava jogando a fumaça aqui um emendazinha para ficar mais alto um pouco né sai por cima a ferragem está todinha para ser esse antiferrugem e é isso aí o banco está só preso aqui está só o caixado está só depois eu vou melar de tinta como diz marco melo né o canal do mundo das inversões e ls masinho lá do canal ls masinho as inversões lá de triciclos e tudo no mundo mas em sapato pois é isso aí pessoal e esse vídeo aí queremos aumentar aí nossa meta de inscritos já agradeço demais os 500 e primeiros inscritos aí a meta agora chegar aos mil e não dá trabalho quem puder se inscreva curta e compartilhe comente e aí e aí e aí e aí